Na tarde de terça-feira, dia 2, a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal atualizou sobre o estado de saúde do então secretário de saúde aqui do município de Rolim de Moura, Roberto Fuch. De acordo com as informações, ele foi encaminhado essa semana para um hospital de referência na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ainda de acordo com as informações da assessoria de imprensa, Roberto está em tratamento devido à Covid-19. O boletim informativo referente ao secretário diz que ele está consciente e orientado, sem sedação, respira espontaneamente com máscara de oxigênio e sem ajuda de aparelhos. A pressão arterial está instável e sem medicação para subir. Está urinando normalmente e comendo pela boca. Porém, nesta manhã de quarta-feira, familiares informaram que a sua situação de saúde acabou se agravando. O seu quadro de saúde teve uma piora nesta noite e provavelmente ele será preciso ser entubado. Essas são algumas das informações referentes ao secretário de saúde, Roberto Fuch, aqui do município de Rolim de Moura.